Jesus, meu caminho, meu caminho é seguro Quando o coração se entristece, clamo a Deus que me consola Sinto Deus, me ama e cuidará de mim, não tenho o que temer Sinto em mim a vida brisa mansa, de uma paz que é verdadeira Creio Deus, me ama e cuidará de mim, não tenho o que temer Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim Com Ele eu caminho seguro, sou feliz Jesus é tudo pra mim Gente bonita, olha só, nós estamos já no terceiro bloco O padre vai rezar com você rapidinho, olha aqui Vamos só ver aqui mais, tem muitas pessoas que entraram em contato com o padre Tá aqui, gente aqui pedindo, padre Marcosso, olha aqui Me chamo Marta, moro em Campos Peço oração para o meu marido, que está desempregado Porém ele fica muito triste, deprimido e pouco sociável Ele às vezes pensa até em nos abandonar Não, pois também sou doente, padre Tenho mioma e o tratamento E faço tratamento no SUS Fica muito difícil, não é padre? Por favor, ore por nós Claro que sim, querida Gente, vamos orar então Faz o sinal da cruz junto com o padre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O padre agora vai rezar também pela família Do senhor Luiz Carlos Fabrine Que é o nosso narrador Esportivo aqui da Rede Vida Faleceu Faleceu hoje, minha gente Então nós vamos colocar agora também em oração A família Porque Deus já levou a alminha dele, né? Já descansou Que a família seja consolada do senhor Luiz Junto com o padre, senhor Deus Eu levanto os meus braços E confio, senhor Na sua providência Eu confio, senhor Porque eu sou o teu filho Por isso, senhor Juntamente Com a tua mãe Maria Que está aqui Junto conosco, senhor Nós proclamamos a sua ressurreição Jesus Tem piedade agora Eu peço Principalmente, senhor Principalmente Daqueles que sofrem Porque estão com dores no corpo Jesus Eu sei que tudo podes Eu creio, senhor Firmemente no teu poder E eu proclamo, senhor A tua misericórdia Sobre todos esses Que agora estão orando Junto comigo Que estão passando Pelo crivo da enfermidade Tenha misericórdia, Jesus Visita, senhor Agora, principalmente Aqueles que mais precisam Nesta hora Tu sabe, senhor Onde está a causa Onde é o motivo Que está levando, senhor Tantas doenças Vá, senhor Eu confio, senhor Em vós Cuida, senhor Agora dos matrimônios Jesus Cuida do matrimônio Agora Onde nós iríamos, senhor Faça a tua obra, senhor Na minha casa Faça a tua obra, senhor Sobre a vida Desses casais, senhor Jesus São tantos que estão Desempregados Escuta a minha oração, Jesus Eu confio Sim, Jesus Mas Dá-me força, senhor Para não desanimar Nessa hora Escuta aí o clamor Dessa esposa Que está pedindo Pelo emprego Do esposo dela Jesus Tu sabes que Somos fracos Somos pecadores Nós não podemos ir em lugar nenhum, Jesus Só temos a ti E cremos Que tu podes agora mudar, senhor Tudo isso Termina, compadre, agora, irmãos Uma palavra só E o nosso Deus Ele pode mudar tudo na nossa vida Entrega, compadre, agora, Jesus Seja feita a tua vontade No meu corpo Na minha saúde Na vida desses Que eu trago agora A tua vontade Não é minha, Jesus Porque o teu Espírito Sopra onde quer Faça a tua obra acontecer Termina, compadre, irmãos Uma maneira suave Leve, agora E confiante Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esvoz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Irmãos e irmãs Olha só Já vai pegando Sua aguinha aí Eu quero dizer Para você o seguinte Você sabia Que o Padre Marcos Eu É Eu participo Tem um programa Também na Rádio 9 de Julho Que é a Rádio Metropolitana De São Paulo Aqui na Arquidiocese São Paulo Todos os dias De segunda a sexta Das onze da manhã Até ao meio dia É isso mesmo E o nome do programa É Orando em Família Tudo a ver aqui Com o nosso programa também Então é um momento Muito lindo O Padre está sempre Rezando lá Pelas famílias E olha Você que é de outro Estado brasileiro Você também pode Participar desse programa Da rádio Sabe como? Você abaixa lá No seu aplicativo No Play Store Você vai lá E coloca lá Rádio 9 de Julho É isso mesmo Você vai baixar lá Todos os dias Das onze da manhã Até o meio dia Estou esperando você lá E quer saber mais? Todas as segundas-feiras O Padre Marcos Está celebrando também Uma missa É Para a honra e glória Do nosso Deus No CTN Centro de Tradições Nordestina Aqui em São Paulo Nós vamos começar Na nossa novena Segunda-feira que vem Às vinte horas Sabe quem vem rezar Com o Padre a missa? O Padre Zezé É isso mesmo, né gente? Não pode perder Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso Estas águas Que os teus filhos Apresentam diante de ti Pela intercessão Da tua Mãe Maria Abençoe, ó Deus Estas águas Para que elas sejam Santificadas No teu poder Tu que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Águas abençoadas O programa do Padre Está terminando Com a graça de Deus Eu vou voltar aqui Terça-feira que vem Você achou que o Padre Orou pouquinho hoje? Aguarde terça-feira O Padre vai rezar No poder junto com você No poder mesmo, hein? Você gosta que o Padre Ora assim espontâneo? Gosta? Então você não pode perder Terça-feira que vem Nós vamos fazer um clamor aqui Para as famílias Para a libertação Para a cura interior Gente, é isso mesmo, tá bom? Nosso Deus Ele veio para nos salvar Então fica com esse Deus Todo-Poderoso Ok? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Da Virgem Mãe Maria E de São José A bênção Deste Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima